Você resolveu entrar também no mundo fitness, né? Ah, meu pai! Você antes, Coraza, tinha um bundão desse, tá? Tinha, gente? Põe a foto. Põe a foto, que a gente vai ver forte de entrar a Coraza com o bundão. E aí você resolveu ficar mais magrinha, né? E entrou nesse ramo e só come comidas saudáveis. Diferentemente da sua amiga. Come de tudo. A gente come de tudo, né, Brasil? Então, mas aí por que isso? Foi por conta da saúde? O que é exatamente? Não, assim, a saúde tem uma relação. Mas, na verdade, eu quis fazer isso por conta do vídeo. A gente que trabalha com vídeo, a gente sabe que o vídeo aumenta, tem aquela coisa toda. E aí eu falei assim, eu já tinha uma dieta. Eu já era essa coisa de me cuidar. Só que eu não estava cuidando da forma que deveria ser cuidada. Ou seja, eu estava cortando coisas que não deveriam. Eu não estava fazendo a coisa certa. E aí, por questões de saúde também, eu fui orientada a procurar uma pessoa, que é o meu nutrólogo, que é o doutor Fabrício, aquela que faz a propaganda. Amo o doutor Fabrício. Maravilhoso. Doutor Fabrício, beijo, amo. Doutor Fabrício. E aí eu fui procurá-lo por uma outra coisa. E aí, quando eu cheguei lá pra ele me orientar, eu falei, poxa, eu gostaria de perder peso, eu gostaria de mudar a minha alimentação, lá lá lá. E foi através dele que eu mudei totalmente a minha vida. Tchau, tchau, tchau.